Um dia lá no CREA, no CREA, vamos botar assim, eu filmei, o Ira já aceitou entrar no banheiro e fazer uma análise do banheiro para pessoas com deficiência. Ele como secretário municipal. Convidei o primeiro. Eu filmei tudo o que ele falou e botei em blog, YouTube e blog. Já deve estar dando quase 10 mil acessos. Porque no Brasil inteiro, o pessoal tem interesse em informações técnicas objetivas. A gente fala, 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 mas não diz nada. Agora, quando uma pessoa que tem domínio da situação diz, olha, isso aqui está errado por isso. Independente de norma técnica, coisa que norma técnica sabe lá como ela é feita. Então, isso é extremamente importante para o profissional. Me pergunte a completar isso aqui, gente. Me pergunte a completar isso aqui. Não, não, não.